Fala aí minha gente, beleza? Como é que tá? Finalmente a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também o Palmeiras, um horror, vai ter mais vídeo ao longo do dia sobre Vanderlei Luxemburgo, tem muita coisa pra gente falar neste domingão pra você aqui no canal. Pra quem não conhece, se inscreva, pra quem já conhece, comente, você sabe que eu sempre, na medida do possível, comento ali, curto os comentários, seja crítica, seja elogio, aqui não tem tempo ruim não, tá? E aqui a gente vai direto ao ponto pra falar sobre essa vitória do Flamengo sobre o Curitiba, como eu disse, a primeira na competição, né? E vamos direto ao ponto aqui, porque a gente tem que falar o que de melhor aconteceu e o que de pior aconteceu nesse jogo, né? É claro que houve virtudes, o Flamengo jogou em ritmo de treino, né? Em algum momento ali no primeiro tempo, nos primeiros 12 minutos, alguma coisa não funcionou direito, né? Eu ressalto um lance justamente aos 12 minutos do primeiro tempo, em que o Robson recebe uma bola ali do lado direito, do lado esquerdo da área do Flamengo, onde deveria estar o Léo Pereira, não sei onde ele estava, e o Rodrigo Caio perde um duelo ali, o César dá um tapinha providencial na bola, né? Então ali acho que foi a primeira, e talvez a única, né? Teve um chute do Galdesani de falta também. Foram só essas oportunidades do Curitiba no primeiro tempo inteiro, tá? Mas a gente vai chegar na oportunidade que o Curitiba teve no segundo tempo. Vamos falar mais sobre o Flamengo aqui. No primeiro tempo, absoluto, absoluto, uma atuação boa do Flamengo, finalmente, com alguns detalhes a serem observados, né? Você notou Bruno Henrique e Gabigol, mais uma vez, centralizados os dois, mas ali não é só um CTRL-C, CTRL-V do que tinha no time do Jesus, não. Houve algumas coisas pouco perceptíveis, e eu vou trazer mais ao longo da semana, vídeos analisando com as telas, né? Do jogo, das imagens do jogo em si, finalmente vou começar a trazer isso por aí, atendendo a pedidos de vocês. Mas o Gabigol do lado esquerdo da grande área e o Bruno Henrique do lado direito por muitas vezes, tá? Isso muda muito, principalmente na hora que o time rouba a bola no campo de ataque e parte em direção ao gol. Também vi o Arão fazendo como nos tempos do Jorge Jesus, pressionando mais em cima, né? Em vez do Gerson, o Arão fazendo mais esse papel. Arão, aliás, deu a partida mais uma, né? Muito boa. Bom, eu não quero aqui ser cabotido, mas a gente tinha avisado que o técnico Domenech tinha escolhido João Lucas, né? Ou, na pior das hipóteses, o Arão, mas que por muitas vezes também jogou como anjo da guarda no João Lucas nessa partida, né? Bom, voltando aqui ao que de melhor eu vi. Bom, segue aí o mapa de calor, pra mim, do melhor jogador em campo. Podem discordar à vontade, mas pra mim foi de Arrascaeta, né? Você vê aí, teve no campo inteiro, né? Jogador que fez uma partida primorosa, difícil achar um defeito nesse jogo do Arrascaeta e pra mim ainda sofreu um pênalti do Rodolfo no segundo tempo, que foi analisado pelo Vaga, não sei como não marcar aquele pênalti, né? Mas seguindo aqui, eu quero falar algumas coisas sobre o Arrascaeta, porque você vê na tela aí dados do Sofascore, assim como o mapa de calor dele, né? Seis passes decisivos em todo jogo. É muita coisa. Nenhuma bola longa, ou seja, não deu chutão nenhum, botou a bola no chão o tempo todo. Três finalizações e duas grandes chances criadas. Jogou demais, jogou pro time o Arrascaeta, né? E no lance do gol até, o Bruno Henrique dá o passe pro Gabigol, e o Gabigol nitidamente, gente, é falta de ritmo isso, porque ele perde a passada ali, né? E o gol só saiu graças a isso, porque o Arrascaeta pega a bola e num pequeno espaço tira o coelho da cartola, mete no canto do goleiro Wilson. Parecia que aquele gol não ia fazer falta, mas fez, e a gente vai observar isso ao longo deste vídeo aqui, né? Então, Arrascaeta, pra mim, o melhor em campo, mas também faço questão de fazer uma menção honrosa a dois jogadores, o Arão, que eu vou falar mais sobre ele em outro vídeo, e João Lucas, mostrando, né, que não precisava daquela invencionice do Domenech no jogo contra o Atlético Goianiense. Bota na tela aí os números do João Lucas, de acordo com o Sofascore, eu quero ressaltar o aspecto defensivo dele, né? Com três cortes, três interceptações, três desarmes, e, gente, nenhum drible sofrido. Teria uma assistência, eu passo pra como nessa conta aí, se não houvesse aquele impedimento de VAR, né, marcado naquele gol do Pedro, né, em que o Rodolfo, assim, gente, aquilo ali é impedimento de VAR. Tem que ter a linha ali, na geração, eu não vi essa linha sendo mostrada, né, mas, no olho humano ali, o Baneirinha tinha marcado impedimento, então se não houvesse VAR, seria assinalado o impedimento. Mas, honestamente, ali, não dá pra fazer nenhum juízo, né? Teria sido uma assistência pra conta do João Lucas, que fez uma partida digna, muito boa, do garoto, né? Outros jogadores, a gente analisando aqui, o César, pra mim, correto, né, nas poucas oportunidades que o Curitiba teve, ele funcionou, só acho que ele retardava um pouco a saída do jogo rápida, né? Ele segurava, às vezes, houve alguns escanteios ali no segundo tempo, entre os minutos 20 e 30, quando o Curitiba foi mais perigoso, já com a menos, né, a expulsão do René Júnior, uma entrada desclassificante até, mas ele pegava a bola e atrasava um pouco, em vez de fazer a ligação rápida, né? João Lucas, já disse aqui, vou dar uma lota 7,5 pra ele, né? Rodrigo Caio, por incrível que pareça, pior do que o Léo Pereira, eu achei, mas o Léo Pereira, pra mim, cometeu um pecado, embora tenha feito uma partida digna, tá? Mas, assim, 5 bolas longas, eu contei, ao longo da partida, que é tudo que o Domenech não quer, então, acho que ele se precipitou algumas vezes e deu um passo errado ali no segundo tempo, que poderia ter ressaltado uma coisa pior, né? Felipe Luiz, eu confesso a você que vi bons momentos e maus momentos do Felipe Luiz na partida, tá? No meio campo, Arão, fantástico, como sempre, corretíssimo o jogador, é impressionante, né, como melhorou na mão do Jorge Jesus. Já em contrapartida, né, o Gerson, outro jogador que, depois da volta do futebol, né, após a pandemia, né, o Gerson, desplicente, por muitas vezes parecer desligado do jogo, teve uma oportunidade ali de cruzamento no segundo tempo, né, que poderia ter resolvido o lance mais rápido, né, os jogadores do Maranhão precisam aprender que nem todo gol precisa ser gol de videogame, né? Pode resolver a simplicidade ali o lance, tá? São oportunidades perdidas que fazem falta, né? Você vê aí os números do SofaScore mais uma vez, 18 finalizações. Fazer um gol só é pouco, é pouco de gente da quantidade que criou, né, e trocando mais que o dobro de passes do Curitiba, né, na partida. Bom, falando aqui sobre o Arrascaeta, pra mim, o melhor em campo, né, Everton Ribeiro tomando decisões erradas no segundo tempo, né, assim, teve um lance que ele tinha o João Lucas aberto, ele tentou afunilar a jogada, perdeu a jogada, isso aconteceu por algumas vezes, né, segurando mais a bola do que deveria, então pra mim ele pode render mais, tá? Bom, Bruno Henrique e Gabigol, caso à parte, né, mais uma vez num contra-ataque, dessa vez puxado pelo Bruno Henrique, só viu o Rodolfo entre ele e o Gabigol, né, era assim, demorando pra cruzar pro Gabigol, né, assim, ele olhou, você vê claramente no lance, né, que ele vem aqui pelo lado direito do ataque do Flamengo, ele olha pro Gabigol e dá dois toques a mais da bola antes de cruzar e aí é um cruzamento, né, não é nem um cruzamento, não passe, né, então mais uma vez, né, um lance fácil de ser resolvido e não sai nada dali, que é, eu não consigo entender, eu não consigo entender o que tá acontecendo com o Bruno Henrique disperso, tudo bem que deu assistência, né, pro gol do Arrascaeta, mas precisa melhorar muito, daí o Gabigol visivelmente fora de fora, perdendo o gol cara a cara com o Wilson no primeiro tempo, mais uma vez, perdeu o tempo, né, naquele passe do Bruno Henrique que resultou na assistência pro gol do Arrascaeta, Bruno Henrique pra mim e Gabigol os dois ainda tão no saldo, como dizia o professor Leão, né, no saldo devedor, tem de melhorar bastante. Em relação ao Curitiba, gente, é time, assim, dois que eu vi no Campeonato Brasileiro, eu fiz dois jogos no Curitiba, né, contra o Internacional na primeira rodada e contra o Flamengo, não sai nada dali, é time pra brigar, é o pior time do Campeonato Brasileiro pelo que eu vi até agora. É muito ruim a situação no Curitiba, muito ruim, ainda com vários desfalques, né, já relatados por aqui, no jogo, pro jogo contra o Flamengo, né, assim, um horror, um horror. E mesmo assim complicou ali, o Flamengo com um a menos, né, naquele lance esquisito, né, que o Neilton chuta, a bola bate no Sassá, quase entra, quer dizer, correu um risco desnecessário o Flamengo naquele lance, pelo lado do João Lucas, talvez o único problema dele em toda a partida, mas foi uma partida muito digna do João Lucas, bem ok, tá, beleza, pessoal? Bom, ao longo do dia, ao longo da semana, mais vídeos aqui no canal pra você, quero falar sobre esse Palmeiras, que é um horror, quero falar também sobre, mostrando telas aqui, sobre o Flamengo, né, coisas que tem o dedo do técnico Domenech, sim, tá, já foram perceptíveis nesse jogo aqui contra o Coritiba, embora já tenha sido mais parecido com o Jesus, do que aquele desastre, né, no jogo contra o Atlético Goianiense no fim de semana. Beleza, galera? Vamos nessa, então, ao longo do dia e da semana, mais vídeos pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação nos comentários, um grande abraço, e o caderninho tá aqui, fino e forte. Valeu, até mais! Tchau, tchau!